Música Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo Pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Quem vê os vídeos prontos não tem ideia de como é que é na realidade É por isso que eu não gosto de editar, eu deixo tudo rolando Bom, vamos começar de novo E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Pessoal, tenho recebido alguns comentários falando Ah, o Fábio tá muito emocionado Claro que tô Tô feliz com a moto Tô conseguindo pagar E a moto tá me suprindo Exatamente Pro que eu precisava É... Mas tenho visto algumas pessoas dizer assim Ah, não passa de uma N-Max um pouquinho maior Só que aí No mesmo comentário que eu li isso Eu li o cara falando que Ele ficou dois dias, eu acho, com a moto Então assim A minha moto já tá com quase 5 mil quilômetros em 50 dias Eu tenho rodado uma média de mil quilômetros Semanais Então Posso dizer com propriedade Que não é uma N-Max maior Ela é bem diferente É outra moto As semelhanças dela já começam Pelo tamanho Pelo tamanho A N-Max pesa 127 Essa aqui se eu não me engano 189 Ela é maior Ela tem menos vibração Que a N-Max A posição dos pés é parecida Apesar de ser um pouco inferior Essa posição dos pés Mas pra mim, ó Que sou um cara de 1,70m É uma posição boa Ah, tô sem luva, tá? Que eu acabei de sair do restaurante ali Já vou sair ali Já vou parar ali na frente Então tô sem luva Antes que me critiquem, tá? Quem quiser me criticar Pode criticar Mas eu não sou O melhor dos exemplos Então tô sem luva Vou rodar a 2km Ah, mas pode cair Pode Mas não coloquei Esqueci A moto ela é muito boa pra viajar Eu tenho rodado aí Desses quase 5.000km A maioria Pelo menos aí Acho que não chegou nem a 1.000km Dentro da cidade O resto é tudo em rodovia Eu estou na cidade de Laguna E tenho que ir praticamente 2 a 3 vezes por semana Até Floripa Até o aeroporto mais próximo E voltar Dá 260km cada vez que eu tenho que ir e voltar É uma moto excelente Pra viajar 120, 130, 110 Gastando menos do que a N-Max Gastaria indo um pouco mais devagar Então Qualquer semelhança aí É só De aparência Os faróis dela Depois de bem regulados São muito bons pra viajar à noite Eu tenho feito muita viagem De madrugada Por conta de ter que pegar o primeiro voo Em Floripa Às 6 da manhã Eu tenho que estar uma hora antes no aeroporto Tenho que estar pelo menos Mais uns 25 minutos antes No estacionamento E tudo Então tenho saído daqui Às vezes 3 da manhã Às vezes tenho chegado em casa 2 da manhã Por conta de pousar em Floripa Meia noite Então O farol dela é muito bom Pra viajar à noite Estabilidade dela É uma moto muito estável Bolha maior A N-Max não vem com bolha grande Dá pra viajar de boa em dois Gastando menos do que a N-Max gastaria Com o piloto somente Então assim Pra quem diz que Ah é uma N-Max maior Deveria andar pelo menos um mês Porque essa foi a impressão que eu tive Quando eu Andei com a X-Max a primeira vez E aí logo depois voltei a andar com a N-Max E já senti uma diferença Falei não é a mesma moto Ela é uma moto maior realmente É uma moto mais potente Mais estável Enfim Acho que todos deveriam experimentar Mas não experimentar Coisa de 15 minutinhos ali Dar uma volta na quadra Realmente pegar Andar na rodovia Se tem algum amigo Alguém que Tu conheça aí Que possa te emprestar a moto Deixa Uma semana Fica uma semana com a moto Pra ver como é que é E vai ver que tem uma diferença bem grande Muitas coisas que tem Na Na X-Max Que não tem na N-Max E que faz uma diferença bem grande Até como pisca alerta Controle de tração E por aí vai Beleza meus amigos Foi um videozinho rápido Só pra esclarecer Que uma N-Max Não é uma X-Max maior E é isso aí Um abraço a todos E até o próximo vídeo 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 Obrigado.